Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha mãe para fazer esses vídeos maravilhosos coraçõezinhos. Bom, esses coraçõezinhos, eles podem servir para o dia dos namorados, casamento e aniversários. Fica a critério de cada um. Bom, eu já quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Então, esses coraçõezinhos são pra vocês! E curta, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Então, vamos lá! Passo a passo. Primeiramente, eu peguei, eu fiz um quadrado, 20 cm por 25 cm e eu fiz o molde do coração. Outro pedacinho, um retângulo, 12 cm por 6 cm, também fiz aqui o molde da mãozinha do coração. Já recortei e já recortei também aqui as mãozinhas. Para este coração, nós vamos precisar de feltro vermelho, feltro branco, cola instantânea e fibra de poliéster para poder preencher o coração. Vou passar uma costura aqui, nas duas mãozinhas. Vamos lá! Agora eu vou virar, virar as duas mãos. Vou preencher com fibra de poliéster. Aqui no primeiro momento eu coloco apenas um pouco de poliéster porque eu vou passar uma costura aqui, uma costura aqui neste localzinho. Passei uma costura, passei a outra. Agora eu vou terminar de preencher a mão. Deixa eu preencher aqui com um palito e passo uma costura aqui. Da mesma forma eu vou fazer com a outra mão. Então, as mãozinhas aqui neste local aqui, eu vou fazer o seguinte, coloco, vou marcar aqui um pouco, que eu vou passar a costura aqui, na outra lateral do mesmo jeito. Passar a costura. Vou ouviar aqui um pouco. Pronto, agora eu vou juntar os dois corações, as duas partes do coração, lembrando que eu vou passar a costura toda em volta e deixo uma parte aqui sem costurar que é para preencher com a fibra, vamos lá, pronto, agora vamos passar a costura. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos agora virar. Vamos lá. É o lado contrário, montei o coração, antes de preencher a gente vai colar, Maria já recortou as letras, cadê as letras? Vou usar cola, cola de silicone, pode ser cola instantânea, pode ser cola quente. Mas eu acho que não ficou assim, muito bonito, legal, eu acho que aqui embaixo ficaria mais bonito. Fica, então vamos colocar abaixo. É, fica bonito também, pode ser aqui em cima, como pode ser um pouquinho abaixo, fica legal, das duas formas está perfeito, né Maria? Vamos lá colar, vou usar cola aqui de silicone, pode ser cola instantânea, não tem problema. Outro. Como? Ok. Terminando aqui a colagem, vamos agora para o preenchimento do coração. Vou colocar a fibra de poliéster dentro do coração, ok? Deixei o buraquinho para poder preencher. Vou preencher com essa fibra. E o coração agora eu vou fechar o buraco. Vou fechar costurando com a agulha de mão. O que é que eu vou fazer? Eu faço um detalhe assim, ó, para que não fique aparecendo a costura. Quando puxa, aí vai. Então, eu vou fechar. Para ficar o acabamento para dentro. Vira esse excesso de fibra. E vou fazer tudo isso. Também pode ser colocado cola, pode colar também aqui com cola, neste finalzinho também. Aqui eu dou um nozinho. Concluindo aqui, eu vou fazer isso. E está pronto o nosso coração. Espero que todos tenham gostado. Curta, se inscreva no nosso canal. E espero que todos tenham gostado. E aí E aí E aí Obrigado.